Hoje, nós vamos pegar o depoimento de um dos mais antigos do grupo e também um dos mais bonitos. Não, o mais bonito. O mais bonito, né seu Chico? O mais bonito do grupo e um dos mais velhos. Então vamos lá, senhor Flávio, conta a sua história. Primeiro eu quero deixar um salve aqui pro seu Chico, e a gente tem que ouvir a voz da experiência. O cara falou que eu sou o mais bonito, né? Não tem, não tem pra ninguém. Agora, a entrada do grupo, na verdade o grupo entrou na minha vida, né? Sim, porque a gente pedalava aí, ia dois. No outro dia ia eu, no outro dia ia dois. Aí nós começamos a chamar mais gente, né? O Garcia tava com os colesterol alto, estava a pedalar. Aí trouxe essa encrenca desse Minion um dia lá no posto, lá pra ir com nós. E aquele cu de ampoula do Anaya... Ó, vamos parar que vem vindo agora. Agora, vê se a gente acha que... Depois daquela... Depois daquele mar de areia, vamos continuar. Eu parei no Anaya, né? É. O cu de ampoula do Anaya, como a gente trabalha junto, eu vivia chamando ele pra pedalar. Mas ele não se mistura muito, né? O cara meio enjoado. Meio? E aquele dia parece que... Mercúrio com ascendência em escorpião, do caramba, quase. Não entendo porra nenhuma disso. Tudo conspirou a favor. Aí apareceu o Garcia, o Adriano, o Anaya. Acho que eu e o Luiz. E o Vanderlei. O Luiz e o Vanderlei. E fomos pra Bueno. Foi o primeiro rolê do Pedal Araraquara. E o Adriano a gente conhecia de vista, assim, lá do Sesc. E aí um dia no... Quase não vai no Sesc. Quase não, sai de lá, pica cartão. Eu tava no Caixa e ele falou, vamos pedalar, não sei o que. Aí nós chegamos à conclusão de que devia fazer um grupo no WhatsApp. Virou essa merda que tá até hoje, né? Na verdade nós fizemos primeiro no Face, lembra? Nós fizemos o Face e depois fizemos o grupo do WhatsApp. Foi o Face primeiro? Foi o Face. Primeiro de tudo o Face. Eu não lembro que eu quase nem entrava no Face. Eu lembro bem do WhatsApp. Que nós falamos, vamos fazer um grupo e tal, vamos, vamos. E aí o Adriano fez. Até hoje ele tá como administrador, assim, é uma hegemonia aqui. Eu não sei porquê, não coloca todo mundo como administrador. Não. Já pensou em colocar o Garcia como administrador? Eu excluiria um monte de gente lá que tá lá há uns dois anos e não sei nem quem é. O Garcia vai excluir até ele mesmo. Se auto-suicida... Mas aí foi isso, cara. E aí altas aventuras, né, meu? A Nalândia, acho que primeiro foi... Primeiro foi a Nalândia, acha grande? Acho que sim. Primeiro foi a Nalândia. A Nalândia e os eventos que tem aí, que o pessoal organiza, que a gente vira e mexe e vai. Não nem dá pra ir todo mundo, mas sempre tem representantes nossos. E o Caminho da Fé, né? Que era um sonho grande aí de todo mundo. Acho que a gente foi amadurecer na ideia. Fizemos aquela puta aventura gostosa aí. Uma experiência única que não tem, não tem. Só quem tá lá mesmo pra ver. E é isso, Adriano. Chega, eu já tô cansado de falar. Chega, eu já tô cansado. Eu já tô cansado.